Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos, não custa nada, é de graça. Na hora que eu ligo a câmera, passa um tiozinho na rua. Música Música O pessoal olha para o meu pé, acha estranho que eu estou usando chinelo e e-mail. O que é que tem de mais? Música Já ficou 100% já, alergia. Música Eu ainda estou com um pouco de efeito colateral, está esquisito. Será que foi aquele bode de ontem? Será? Música 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 Música